No episódio anterior, Villarra continua apostando no 4-4-2, com Pedro e Eduard lá na frente, e parece que agora o time vem dando resultado. Ganhamos do Wolves e o clima parece ser outro no Crystal Palace, que ainda briga por uma vaga na Europa League. Fala aí, galerinha! Beleza? Felipe Bravo aqui na área e estamos prontos para o 15º episódio do Modo Carreira Jogador com a Kim Bakari, o nigeriano que vem encantando os torcedores do Crystal Palace. Será que vamos conseguir essa vaga na Europa League? Se vocês acreditam que ela realmente vem, deixa o like aqui pra gente, beleza? E se você não acredita que ela venha, deixa o like também, pô! Por que que não vai deixar? Tamo junto e vambora agora pro episódio... Opa, peraí, peraí, peraí! Calma aí! Já ia me esquecendo do ritual, galera! Se você não é inscrito, que eu aposto que você caiu aqui de paraquedas, se inscreve no canal e ativa esse sininho, beleza? Tamo junto, é nóis! Então, chegou a hora, galera! Enquanto eu solto a intro, que vai estar aí na tua tela daqui a pouco, se inscreve no canal e ativa o sininho. Não perde tempo, não! Tamo junto, vambora, vamo que vamo! Mais um episódio aqui em Bakari! Começamos o episódio hoje com uma grande perda. O United, que vinha brigando por uma vaga na Champions, acabou de perder o Cristiano Ronaldo por dois meses. O robozão vai fazer muita falta lá na frente. E se não estiver bem estruturado, eu vou falar um negócio pra vocês, hein? O United pode cair na tabela. Agora, pela frente, teremos o Middlesbrough, pela fase 4 da Carabao Cup. São as oitavas de final da Carabao Cup. Iremos jogar fora, mas vamos enfrentar um time da segunda divisão. Hoje, eles estão na oitava colocação, e não parecem que vão brigar pra subir. O sorteio da Carabao Cup tá sendo muito bonzinho com a gente. Temos totais condições de passar pra próxima fase. Depois do Middlesbrough, vem o Fulham, e em novembro tem Neymar e companhia. Esse duelo eu quero ver, galera. Akin contra o Neymar. Brasil contra a Nigéria. Menino Ney contra o Menino Akin. Bora agora parar de palhaçada. E vambora pra cima do boro. Os caras tão vindo num 5-3-2, e a gente voltando pro nosso 4-3-3. Eu só não entendi o porquê desse 4-3-3 defensivo, e a entrada do Giddens no lugar do Olicê. Mas, tudo bem. É o Vierha que manda, simbora pro jogo. E tá aí a fera. Akin Bacari marcou 3 gols nos últimos 3 jogos. Tudo certo, tudo pronto. Saiu a bola, começa o jogo, oitavas de final da Carabao Cup. Edward tenta a girada. Vem pra cima do marcador. Fez a gracinha, tocou pra McArthur. Giddens. Akin tá com espaço, passou por dois. Travou a bola, botou no meio. Edward. Vem Giddens. Tocando pra McArthur lá na ponta direita. Agora a jogada é na ponta direita. Giddens vira, gira. Vem pelo meio. Preferiu o meio. Bom toque do Arthur. Boa bola no Akin. Akin protegeu. Tá sem espaço. Boa bola no Giddens. Stanjankovic. Já estamos já por conta do juiz. Deu mais um minuto. Vai terminar o primeiro tempo. Terminou. Termina o primeiro tempo. 0x0 aqui. Oitavas de final. Nada definido até agora. Nosso time que começou o jogo nervoso. Espero que no segundo tempo acalme mais um pouquinho. Que a gente consiga imprimir o nosso ritmo. Começa o segundo tempo. Hilgues toca a bola. Giddens. Mas a bola tá com ele. Pedro. Entrou agora. Botou de fora na área. Mais uma defesa do goleirão do Middlesbrough. Nosso time melhorou depois da substituição. Akin virou. Passou. É pênalti. É penalidade máxima. Akin girou pra cima do marcador. Ia fazer. Na hora do chute. Carrinho por trás. Tem que ser expulso, né, galera? Uma falta dessa tem que ser expulso. Perigo de gol. Carrinho por trás. Não tem como. Não tem diálogo. É expulsão na certa. Mas eu não sei. Galera, eu acho que o juiz nem cartão deu, hein? Nem cartão deu. Vem, Pedro. Pra bola. Bateu no meio. Bateu no meio do gol. Que isso? No meio do gol, galera. Que pênalti horrível. Perdemos a chance de sair do zero do placar. Agora sim. Tocou no Zaha. Lá na ponta. Zaha tocou pra trás. Pra Higgs. Boa bola no Akin. Vai bater. Pra defesa. Olhe-se. Olhe-se. Gol. Até que enfim é do Crystal Palace. A gente já tava merecendo um time. Melhorou demais depois das substituições. Crescemos muito. Depois da batida. Em cima do goleiro. Olhe-se. Pegou o rebote. Zaha já recupera a bola. E vem Higgs tocando. Akin pega nela. Sofreu um pênalti aqui hoje. Tocou no Pedro. Pedro perdeu um pênalti aqui hoje. McArton. Higgs. Ah. Para de palhaçada, né time? Boa bola do Pedro. Bateu. Olha só. Vai chegar na frente. Na cara do gol. Bateu em cima do goleiro. Meu Deus. Três. Três. Três tentativas. Gol. É do nosso craque. Depois de três tentativas, galera. Chutou em cima do zagueiro. Chutou em cima do goleiro. Matou na cabeça. E de cem pulo completou para o gol. A gente está chegando muito na Carabao Cup. E vem o Liceia. Para cima. Cabe mais um? Será que cabe mais um? Boa bola. Pedro matou de cabeça. Voltou. Que isso, moleque? Que isso, moleque? Que isso, moleque? Está abusado. Está abusado demais esse moleque, galera. Levantou a bola e tentou um voleio. E vem a equipe do Middlesbrough. Tentando tirar o zero do marcador. Hilgues recupera. O nosso time marcando muito aqui hoje. O Middlesbrough termina o jogo. Estamos nas quartas. Quartas da Carabao. Estamos aí. Chegamos. E espero de verdade que o sorteio continue bonzinho com a gente. Até agora pegando times relativamente um pouco mais fracos que a gente. E está aí, o nosso craque comemorando demais. Metendo mais um na Carabao Cup. É ele cada dia mais confiante. Com a confiança maior do nosso professor. E uma nota hoje de 9,5, galera. E os times que passaram para as quartas de final foram Chelsea, Fuller, Liverpool e o Everton. Que ganhou do United. Olha o que eu estou falando da ausência do robozão, galera. Aston Villa meteu 3 no Arsenal. E passou também. Leeds e Blackburn e Hovers também passaram. Tomara que o sorteio continue sendo bonzinho com a gente. E que a gente possa pegar um time que a gente bata de frente com ele, né? Que é o Leeds, o Blackburn e Hovers, o Fuller. Tomara que venha um desses times pela frente. Mais uma vez, escolhido como o melhor em campo. E a confiança do professor só aumenta. Finalmente conseguimos a titularidade no Crystal Palace. E bem-vindo às quartas de final aqui. E está aí o futuro craque Olissé. Tendo a sua primeira capa de revista. Com o seu primeiro gol na temporada. Como o jogo do Fuller foi somente dois dias depois. Vi errar. Vi errar, hein, galera. Olha só, estou falando certo, hein. Não vai puxar a minha orelha aqui nos comentários, não, hein. Falei certo. Optou por entrar com um time misto. E poupou alguns titulares. A Kim foi um deles. E mesmo poupando, vencemos por 2x1. Excelente vitória dos reservas. Então agora é pra gente voltar a cabeça e ir descansado pra cima do Chelsea. Que é líder da competição. E simplesmente que tem o artilheiro da Premier League. Só isso, galera. Tarefa simples e fácil. E está aí a tabela. Chelsea lidera com 25 pontos. E com 21 gols marcados. É o segundo melhor ataque da competição. Na segunda colocação vem o Liverpool e o Tottenham com 22 pontos. City e Arsenal vêm logo atrás com 20 pontos. Nós estamos na oitava posição com 16 pontos. Tentando abocanhar aquela vaguinha ali do Arsenal. Que está na quinta posição. E sem querer colocar muita pressão. Já é o terceiro prêmio seguido de melhor jogador do mês do menino Ney. Ele venceu agosto, setembro e agora outubro. Bizarro. E a questão que fica é... Como que a gente para um jogador desse? Porém, nem tudo são flores pro Chelsea. Eles jogaram agora pela Champions. E o Leverkusen, exatamente. O Leverkusen parou eles. E venceu por 2 a 1. Deve ter uma galera cansada. E eles não podem se dar o luxo de colocar um time misto na Premier League. Porque eles estão disputando lá em cima. E já vou avisando. Chelsea, se vocês colocarem time misto, a gente vai golear. Cadê o respeito com o Crystal Palace? Não tem essa não. Vai ter que entrar com o titular. E como eu havia previsto, galera. O Chelsea extremamente cansado. Podemos tirar um bom proveito disso. Neymar jogando no esforço. E a defesa toda cansada. Acho que agora a gente tem uma chance. O jogo igualou, porra. E chegou o dia, galera. Tá aí o homem, Neymar Jr. 9 gols. Artilheiro da Premier League. E agora chegou o dia, né, galera. Chegou o momento que a gente tava aguardando. Todo jogador gosta de jogo grande. E esse é um jogo gigantesco contra o menino Ney. Que tá simplesmente voando na Premier League. E é o grande confronto aí do nosso craque. Que vem evoluindo demais contra o Neymar. Que foi contratado essa temporada. E simplesmente ganhou todos os prêmios aqui da Premier League. De jogador do mês. E é isso. Sem tremer na base. Vamos pra cima do Chelsea. Vamos pra cima do Neymar. Neymar que joga bem cansado hoje. Por causa do jogo da Champions. Mas sem medo, galera. Vamos com tudo pra cima deles. Tá aí a equipe do Chelsea vira no 5-2-1-2. Mas Filiqueta, Thiago Silva, Sheila, Jorginho, Kantê, Zinczek, Lukaku e Neymar lá na frente. Olha o ataque do time do Chelsea, galera. Lukaku e Neymar. A gente vira no 4-3-3. Como vocês já sabem. Com Mack, Arco, Philips, Higgs no meio. Haksaki, Edward e Akin lá na frente. Realmente é um time muito qualificado. O time do Chelsea. A gente vai ter que jogar a nossa melhor partida aqui da temporada. Começa o jogo. Zinczek já toca Neymar. Já distribui o Lukaku. Já erra o passe. A bola sobra com o Akin. A pressão do Akin valeu. E vem o homem. Neymar, Júnior. Tocou pra trás. Lukaku na bola. Esse jogador é forte demais. Tentou um toque lá pro Tio. A bola sobra com o Neymar. Lukaku. Olha só. Ninguém para. Vem Neymar. De fora na área. Vai dar pra cair. Pra fazer a defesa. Sai tocando lá pra frente. Agora sim. A bola sobrou com o Edward. Virou, virou bem pra Akin. Akin do jeito que ele gosta. Aos 35 minutos. Bota na corrida. Vem na velocidade. Cruza pra área. Garoto tentou. Cortou. Saiu do lance. É penalidade máxima. Akin chamou o pênalti. Botou o James pra dançar. Cortou. É carrinho dentro da área. É pênalti. É pênalti pra gente. O sonho pode se tornar realidade. A vitória do nosso time pode acontecer. A gente pode sair na frente. Vamos lá. Edward se prepara pra bater o pênalti. Vem Edward. Tá de sacanagem, galera. Não, tá de sacanagem. Não, na moral, galera. Cara, é surreal esse FIFA. Os caras, a inteligência artificial do FIFA, só bate pênalti no meio, mano. Quando não é embaixo, é em cima. O Edwards e o Pedro, os dois bateram pênalti no meio do gol. Não é possível. Os caras não conseguem escolher um canto pra bater. Cara, é surreal, mano. Pô, a gente teve duas chances. Teve um pênalti no jogo passado. Um pênalti agora contra o Chelsea. Jogo importante. E vem o Edward e faz essa besteira aí. Muita besteira. Mas vamos lá. Segue o jogo. Entre Thiago Silva e Akin. 1x0 pro Thiago Silva. E termina o primeiro tempo. Tá aí, né, galera. A gente poderia ter terminado esse primeiro tempo com 1x0. Se não fosse o pênalti maior batido pelo Edward. Philips. Pé, segundo tempo, 0x0. O Chelsea também, galera, não criou tanta coisa não, tá? Esse bicho papão todo aí do Chelsea, líder da competição com o artilheiro Neymar, não criou tanta coisa hoje aqui não. Parece que o time realmente tá bem cansado. Não tá produzindo tanto. Vem tocando muito bem a bola. Vem tendo posse de bola. Mas... Tá aí, galera. Neymar saindo pra entrada de Timo Werner. Neymar, que a gente já sabia disso, né? O técnico tentou deixar o Neymar o máximo que ele pôde. Mas tava jogando muito cansado. E deve ter pedido pra sair. E Thiago Silva dando uma de ponta. Thiago Silva. Vem com a bola. Protege. Não sabe o que fazer. Não tem esse cagoete de ponta. Thiago Silva. Toca pra trás. Deixa. Cantê. 93 minutos. Jorginho pra bola. Lukaku. É muito passe. Pouco objetividade da equipe do Chelsea. Timo Werner. Isso aí, Juiz. Não marca nada não, porque não foi nada. O Bartley foi na bola. Eu vi só a bola ali. Termina, galera. Termina o jogo 0x0 na casa deles. Excelente resultado pra gente. E como eu falei, o confronto aqui em Neymar vai ficar realmente pro segundo turno. Com uma nota de 7.0, o nosso craque fez uma participação bem discreta hoje. Muito bem marcado. Não conseguiu evoluir tanto dentro de campo. Mas tivemos sim uma das melhores notas do time. E o melhor jogador em campo foi o Guaitá, nosso goleirão, com 7.2. E o melhor jogador em campo foi o Guaitá, nosso goleirão, com 7.2. Após duas semanas de folga do time, ainda assim, mantive o foco e continuei treinando por conta própria. Quero melhorar sempre. Preciso provar meu valor dentro do cristal. Nunca tive nada fácil na minha vida. Sempre ralei pra ter as coisas. E agora, não vai ser diferente. Quero treinar, ganhar mais força, pra não me machucar tanto. Agora, com a confiança do professor, é voltar a cabeça pro United. E agora, com a confiança do professor, é voltar a cabeça pro U.S. Galera, como a gente tem um carinho muito grande pelo Paris FC, jogamos lá. Ficou uma identificação muito forte aí do Akin com o Paris. Bora ver como é que tá ele na segunda divisão francesa. É, parece que eles não vão brigar por muita coisa, não. Estão na décima colocação. Sentiram muito a saída do Akin e do Gueye, que faziam realmente a diferença por lá. Bora pra cima do United. Sem o CR7, que ainda tá machucado. No ataque, teremos o senegalês Sar, o inglês Sancho e o uruguaio Cavani. Não tem o CR7, mas o ataque do time ainda continua forte. No nosso time, agora pelo meio, no lugar do Olicê, temos o Phillips. Parece que o Vieira ainda não definiu essa vaga no meio de campo. Bora pra cima deles. E só tem pedreira. Depois do Chelsea, é Manchester United. Manchester United, hoje é dia de Akin, sem Cristiano Ronaldo, que tá machucado. Não vai poder jogar pelo Manchester United hoje. Então vamos lá, vamos pro jogo. Pegando mais um gigante da Inglaterra, começa o jogo. Bruno Fernandes toca pra Sancho, Van de Bic. Mitchell. Tocou no meio pra Hughes. Boa bola pra Phillips. Entrando no lugar do Olicê. Vem Phillips. Boa bola aqui de fora da área. Ah, a De Gea defende em dois tempos o foguete do nosso craque. Crack Tomeny. Sancho. Olha só a bola do Sancho pro Sar. Adiantou. Defesaça do Guaitá. Saiu nos pés do Sar. Linda defesa. Eu diria uma milagrosa defesa. A gente precisa acertar essa marcação. Na ponta esquerda, que é a nossa ponta, tá tudo tranquilo até agora. Mas na direita tá um buraco. Vamos lá. Boa bola, boa troca de passe. Aqui, na corrida, na ponta esquerda. Vem simbora, vem sem marcação. Tocou pra área. Boa. Phillips. Phillips. O Vieira apostou na entrada do Phillips. E ele chegou no meio da área. Escororinho da cabeçada. E lindo o cruzamento do nosso craque pro meio da área. 1x0 pra cima do Master United. Edward. Akin. Pelo meio. Olha só. Tentou, tentou. Jingou pra um lado, jingou pro outro. O cara não foi na dele, não. Roubou bola. Bola sobra com o Sanchos. Mais uma vez, nas costas do nosso lateral. E o Sar aproveita. Tocou no Cavani. Gol. É de empate do United. Eu tava falando. A jogada era por ali. Não tava dando conta. E nosso lateral do Sar. O Sar passando em velocidade toda hora. Chegando na cara do gol. Agora sim conseguiu o cruzamento perfeito. E termina o primeiro tempo. 1x1. Tudo igual aqui no nosso estádio. Phillips pra gente. E Cavani pra eles. Akin protege. Toca no Phillips. Phillips toca rápido pra Edward. Linda a bola pro Akin. Vai chegando. Bateu. Bateu pra fora. Perde a maior chance da partida. Nosso craque aqui em Bacari. Tem que marcar justo. Tem que marcar junto. Alex Telles. Só tem craque no United. Vem Bruno Fernandes. Tá com espaço. Não pode abrir espaço pra ele. Não. Van de Bic. Chutou pra fora. Bruno Fernandes. Sar. Jogando muito. Pra mim. O homem da partida é o Sar. Van de Bic. Sancho. Olha só. Quase que ele conseguiu passar pelo Guerri. Ih. Olha só o... Nossa. Eu não consegui nem narrar, galera. Eu não consegui nem narrar. Eu tava falando do Sar. Que é o nome do jogo até aqui. E o Guaitá faz essa besteira na saída de bola. A bola ficou na zaga. Zarrar. O Manchester United todo atrás. Aqui. Subiu na cabeça. Tentou escorar. A bola pra trás. A bola sobra com o Higgs. Mata no peito. Termina o jogo. Acaba. Não dá tempo de mais nada. Jogo dificílimo. Um a um. Mais um empate. Mas, galera. É contra os gigantes da Inglaterra. É isso aí. Partida muito difícil contra o Chelsea. Nossa partida muito difícil contra o United. Mas isso prova e isso mostra que a gente vem evoluindo. Tá aí o nosso craque. Jogou bem hoje com uma nota de 8.1. Deu o passe pro... Pro que originou o gol do Phillips. Termina com uma assistência. E é isso, né, galera. Vamos que vamos. É o nosso time progredindo. Evoluindo muito. Já que agora a gente consegue já empatar com os grandes lá da Inglaterra. Com os milionários da Inglaterra. E a gente sendo escolhido como o melhor em campo hoje. O nosso passe rendeu, galera. A nossa assistência rendeu ser escolhido como o melhor em campo. Com uma nota de 8.1. E tá aí, ó. O clima não é de muita alegria. Mas também não é de muita tristeza. Já que a gente conseguiu um empate heróico aí contra o Manchester United. Que é um time no papel muito mais forte que a gente. E a gente, dentro de campo, conseguiu igualar esse jogo. Jogamos de igual pra igual. Diferente do Chelsea. Que teve realmente um grande domínio sobre a gente. A gente hoje conseguiu jogar de igual pra igual. E tivemos chances até de fazer um 2x1. Mas não rolou. Caraca, o Neymar comentou o meu tweet que eu fiz do jogo. Tchau. 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 Obrigado.